Em imediato, abrimos a 19ª reunião público-ordinária da diretoria. Antes, temos a ata da 18ª reunião para aprovação. Indago dos diretores, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da 18ª reunião público-ordinária da diretoria. Solicito, então, ao secretário que já chame o bloco da pauta da 19ª reunião. Bom dia a todos. Os diretores, inicialmente, passam a chamar o conjunto dos itens de 18 a 45, exceto os itens 23, 24, 28 e 31, que houve pedido de destaque, e os itens 19 e 20, que foram retirados de pauta. Então, todos esses itens, exceto os enunciados, serão deliberados em bloco, conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo também que a decisão, o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última sexta-feira, dia 27 de maio de 2016. Bem, indago se tem interesse e destaque de mais algum item do bloco. Não havendo, submeto à votação, então, os itens remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Então, solicito ao secretário que anuncie a sequência, vamos deliberar os demais itens e já chamo o próximo item. E aí